Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Quem aprecia o bater das asas de uma abelha talvez não saiba que o favo de mel a um hexágono se assemelha. Mera coincidência? Não. Com muita consciência, a abelha sabe que assim gastará menos material e mais mel terá na produção final. O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono são os únicos polígonos regulares que preenchem o plano. E dos três, o hexágono é o que tem melhor relação perímetro-área, ou seja, a abelha de alguma forma sabe que gastará menos cera para fazer o favo e ao mesmo tempo conseguirá fabricar mais mel, otimizando todo o processo. A natureza é linda e a abelha será sempre bem-vinda. A natureza é o que tem melhor relação perímetro-área, ou seja, a abelha será sempre bem-vinda. A natureza é o que tem melhor relação perímetro-área, ou seja, a abelha será sempre bem-vinda. A natureza é o que tem melhor relação perímetro-área, ou seja, a abelha será sempre bem-vinda.